Lá lá, lá 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 Amar como eu te amo Ninguém nunca te amou Amar como eu te amo Ninguém nunca te amou Eu só queria que você me desse Todo carinho que esconde de mim Para que o mundo inteirinho soubesse Que não existe outro amor lindo assim Você bem sabe que eu sempre te amei É com você que eu sempre sonhei Olha foi tão bom eu te encontrar Quero você com loucura e paixão Vem me entreguem o seu coração Que para sempre eu irei te amar Amar como eu te amo Ninguém nunca te amou Amar como eu te amo Ninguém nunca te amou Eu só queria que você me desse Todo carinho que esconde de mim Para que o mundo inteirinho soubesse Que não existe outro amor lindo assim Você bem sabe que eu sempre te amei É com você que eu sempre sonhei Olha, foi tão bom eu te encontrar Quero você com loucura e paixão Venha e me entregue o seu coração Que para sempre eu irei te amar La, 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 la La la, la 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 la